Valeu, valeu! Salgueiro, 1993 A penúltima vez que a escola de Pedro Luiz foi campeã Esporte, coração, na maior felicidade É lindo o meu saldeiro Contagiando e sacudindo essa cidade Esporte, esporte, coração, na maior felicidade É lindo, é lindo! É lindo o meu saldeiro Contagiando e sacudindo essa cidade Valeu, valeu! Valeu, valeu! Valeu, valeu, valeu! Me levo pro mar da sedução Sou mais um aventureiro Um mau rio de janeiro Adeus, adeus! Adeus, Belém do Pará Um dia volto, meu pai Não chore, pois vou sorrir Felicidade O velho e tal vai bater Muito balanço das contas Eu vou no mar, eu jogo a saudade Amor O tempo traz esperança e ansiedade Vou navegando em busca da felicidade No balanço das ondas No tempo No mar, eu jogo a saudade Amor O tempo traz esperança e ansiedade Vou navegando em busca da felicidade Em cada porto que passo Eu vejo entrar em fantasia Cultura, folgói e hábito Com isso eu me faço Minha alegria Chego abril de janeiro Guerra do samba Na mula de futebol Vou vivendo dia a dia E ela leva na magia Do quê? Do seu carnaval Explode Explode Coração Na maior felicidade É lindo É lindo Meu salteiro Contagiando em saco de necessidade Explode Explode Coração Na maior felicidade É lindo É lindo Meu salteiro Contagiando em saco de necessidade Lá vou eu Lá vou Lá vou Lá vou Me levo pelo mar da sedução Sedução Sou mais um aventureiro Rumo ao Rio de Janeiro Adeus 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 Belém do Pará Bom dia volto meu pai Não chores pois vou sorrir Felicidade O velho linda vai partir No balanço das ondas Eu vou no mar Eu jogo a saudade Amor O tempo traz esperança Com a ansiedade Vou navegando Em busca da feliz Em cada corto Em cada gordo Em cada gordo Que passo Vejo inventado Em fantasia Cultura, folclore e hábito Com isso eu me faço Minha alegria Cheiro ao Rio de Janeiro E a raça Lá vou lá Lá vou lá De futebol Vou vivendo Dia a dia Embalado na magia Do que? Do seu carnaval Explode Explode Coração Na maior felicidade É lindo É lindo Meu salveiro Contagiando E sacudindo Essa cidade Explode Explode Coração Na maior felicidade É lindo Meu salveiro Contagiando E sacudindo Essa cidade Explode Explode Coração Na maior felicidade É lindo O monoboco Contagiando E sacudindo Essa cidade E aí